Várias epístolas, e cada epístola tem a sua ideia central, tem o seu enfoque principal. Por exemplo, a epístola aos Efésios mostra o homem como estando morto. E o que o morto precisa? Vida. Então, o livro de Efésios fala, Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então, um morto precisa de vida. Efésios mostra o plano de Deus, lá do terceiro céu, as bênçãos celestiais, mas mostra no capítulo 2 o homem na morte, o homem morto. Então, todo o livro de Efésios, a ênfase, o enfoque, pelo menos nos três primeiros capítulos, é que Deus veio para dar vida para nós. O livro de Romanos é diferente. O enfoque do livro de Romanos não é o morto, e sim o pecador. Capítulos 1, 2 e 3 nós já falamos, que os pecadores mostram a condição do homem, a condição caída, a condição sem esperança. Toda a humanidade, aqueles que se consideram justos, morais, os religiosos e o mundo em geral, não há nenhum que escapa. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há quem busque a Deus. E o Pedro descreveu, nas primeiras mensagens, a situação da queda. Daí Deus mandou o dilúvio, e logo depois de dilúvio, a civilização pós-dilúvio foi catastrófica de novo. Então, no livro de Romanos mostra a condição caída do homem. E Romanos 1, 2 e 3, descreve muito bem a situação de hoje, no mundo de hoje. Então Romanos fala da situação caída do homem pecaminoso. E o homem pecaminoso precisa do quê? O homem pecado precisa do quê? Precisa do perdão dos pecados. Precisa reconciliar-se com Deus. Então, no livro de Romanos, no livro de Romanos o enfoque, eu vou falar assim uma frase bem resumida, é tornar o pecador filho de Deus e tornar o filho de Deus herdeiro de Deus. Duas frases, resume o livro de Romanos. Romanos, de pecador a filho, suficiente? Não. E de filho a herdeiro. Pecador, Romanos 1, 2 e 3. Filho, Romanos 3, 4 e 5, até o versículo 10. Versículo 5, capítulo 5, versículo 10 em diante, nessa segunda metade, muito mais seremos salvos pela sua vida. É Deus nos tornando herdeiros para entrarmos no reino dos céus, para herdarmos o reino. Resumimos hoje de manhã o livro de Romanos em quatro itens principais. A condição caída do homem. Número 2, a justificação de Deus. Algo objetivo que Cristo realizou por nós aqui na terra, no seu ministério terrenal, através do Cristo crucificado, através da cruz, através da sua morte. Isso é fora de nós, objetivamente. Mas isso não para aqui. Deus quer continuar a sua obra em nós. Então, muito mais, estando já reconciliados, nós seremos salvos em sua vida ou pela sua vida. Daí entra a outra parte, os últimos dois itens, que são santificação e depois glorificação. A justificação é no nosso espírito. Quando você recebe o Senhor Jesus, você é justificado na hora. Os seus pecados são perdoados na hora. Você é reconciliado com Deus na hora. Você aplica a propiciação de Cristo retroativamente na sua vida. e tudo é pá, 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 pá. Você foi salvo. Glória a Deus. Aleluia! Não teve nenhum esforço. É só aceitar, é só crer. Acabou? Quem já participou de um banquete chinês? Levante a mão. Pouquíssimo. Vocês não podem. Tem que participar de um banquete chinês. O banquete chinês é o seguinte. Comida chinesa não pode comer sozinho. Tem que comer com pelo menos oito, dez ou doze pessoas. Então uma mesa redonda de doze, com aquela parte no meio, móvel. Daí o princípio é o seguinte. Doze pessoas, você pede doze pratos. Os irmãos de São Paulo são experts. Fala com o irmão yudeu, ele é expert nisso. Doze pessoas, doze pratos. Não é doze pratos iguais, PF. Não. Você pede doze pratos requintados, cada um com a sua textura, com o seu sabor, com os seus temperos, com a sua apresentação. Hum, só de pensar, está água na boca. Comida milenar. Ah, inclusive vou introduzir uma pequena teoria aqui. De todas as civilizações antigas, nenhuma existe mais. Civilização egípcia morreu, não existe mais. Civilização babilônia, não existe mais. Civilização assíria, não existe mais. Civilização romana, não existe mais. greco-macedônia, não existe mais. A única civilização milenar, antiga, que ainda continua, é a chinesa. Sabe qual é o segredo? É a comida. A comida chinesa manteve a civilização viva até os dias de hoje. Eu quero aplicar também espiritualmente. Nós na igreja, nós sabemos comer. A nossa comida é Jesus Cristo. O que que a gente veio fazer aqui? Nós viemos comer. Viemos aqui participar de um banquete, e é isso que nos vai manter vivos até a volta do Senhor. É comer, comer. Não é obra, não é fazer isso, vamos fazer aquilo, embora vamos fazer. Quem come bem tem vontade de trabalhar, tem vontade de fazer as coisas, tem que ver como a gente sai motivado de um restaurante chinês. Claro, depois que passa aquela soneira, né? Daí você pede doze pratos. E aqueles novatos que nunca participaram, daí chega lá, daí serve o primeiro prato. E não vem o doze pratos de uma vez só não. Vem um prato de cada vez. Põe aquele prato lá. Daí quem vai pra primeira vez só isso aqui pra tudo? Toda essa gente? Daí ele não sabe. Daí ele já pega, quando chega o prato, já pega um montão e põe no prato dele. Daí ele come e já enche a barriga dele. Daí sobra. O segredo é o seguinte, quando passa na sua frente o prato, você não precisa se levantar ou pedir pra passar o prato. O negócio é redondo, você vira, chega na sua frente, você pega um pouquinho só pra degustar, pra provar. Depois vem um segundo prato, terceiro prato. Quem não entende, come tudo. Daí ele fala, obrigado, você levanta e vai embora. Daí, para aí, pra onde você vai? O almoço estava muito bom, porque ele só viu um prato e achou que era só aquilo. Daí a gente fala pra ele, ô cara, tem muito mais. Calma, não acabou não. Não, não é só um prato não, tem muito mais, tem mais onze pratos. Hoje os cristãos comem um prato, o prato da salvação, receberam perdão dos pecados, aleluia, sou perdoado. Estou esperando morrer pra ir pro céu. Calma, tem muito mais. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Eu vou usar outro exemplo. Todas as mães, levante as mãos, por favor. Olha, Deus abençoe todas as mães. A mãe, quando é mãe pela primeira vez, recebe a notícia da gravidez, Ah, é aquela euforia. Ah, estou grávida! Daí hoje, claro, logo depois de um tempo já vai fazer ultrassom para saber se é menino ou menina. Ai, ai. Não tem mais aquele elemento surpresa. Perdeu um pouco a graça, né? Antigamente a gente esperava lá quando nasceu. Daí quando nasce, é um menino! É uma menina! Eu me lembro quando o meu filho nasceu, o meu filho mais velho, primogênito, Davi, ele não está aqui hoje, então eu tenho liberdade de falar. E vocês guardem em segredo, tá? Minha esposa sofreu muito pra gerar ele, quer dizer, no dia do parto, ele não saía, ficava lá enrolando, levou horas pra sair. E quando finalmente saiu, minha esposa, puxa, nos Estados Unidos é tudo parto natural. A gente tem que fazer o curso Lamaze. Quem já ouviu falar do curso Lamaze? Há pouquíssimos. É parto natural, sem anestesia, sem nada. E não é cesárea não, é natural mesmo. É bíblico, a Bíblia fala, em meio a dores de parto darás à luz. Agora não vem dizer, o Wesley está me forçando a dar à luz as dores do parto, cada um faz como quiser. Mas é bíblico isso. Daí, os Estados Unidos estão fazendo isso, psicologicamente é bom para as mulheres. Daí, tem o curso Lamaze, o marido é o técnico e ensina a esposa o exercício da respiração e o foco. Tem que focar num ponto e ficar com aquela respiração. E eu era um bom técnico. E uma vez eu tinha que ir no hospital. Daí, dezenas de casais sentados no chão, sobre aquele tapete lá, aquele colchãozinho, sobre a colchonete, ia fazendo exercícios. Daí, no dia em que, do parto, minha esposa estava lá com as dores, retorcendo de dor. E eu, querida, vamos respirar? Foca, foca, vamos lá! Ela falou, respira você! Daí nasceu. Como ficou muito tempo no canal ali para nascer, quando nasceu, é um menino! Fiquei louco de alegria! Daí, tinha que sair para avisar o meu sogro, que estava lá fora, esperando na recepção. Daí, eu saí correndo, falei para ele, é o menino! É o menino! Daí, meu sogro, minha sogra, parabéns, Ezra, parabéns! Temos um neto! Eu falei, mas estou preocupado. A cabeça dele tem forma de um abacate. Ficou muito tempo dentro do canal. Ele falou, calma, Ezra, calma! A cabeça de um nenê é maleável, é maleável, logo, logo vai voltar ao formato normal. Eu acho que agora está normal. Ele está normal. Ô, meu filho, é brincadeira, tá? Daí, o que minha esposa falou? Será que a minha esposa falou assim quando recebeu ele nos braços? Ai, graças a Deus, acabou! Acabou nada, recém começou. Tem muito mais! Tem que criar o filho agora! Mais 18 anos, 20, 25 anos, dependendo do filho. Muito mais! Então, irmãos, não fique contente com a sua salvação inicial. Acabou! Estou reconciliado com Deus, era inimigo, agora estou reconciliado com Deus, sou filho de Deus. Tem muito mais! Só ser filho de Deus não é suficiente. Deus quer fazer de você um herdeiro de Deus. Deus insiste em fazer você reinar. Deus quer fazer você reinar. Por isso que Ele quer trabalhar muito mais em você. Louvado seja o Senhor! A primeira parte, Cristo realizou através da sua morte, lá na cruz. É o Cristo crucificado. Cristo em carne. Tudo objetivo, fora de nós. Nós não fizemos nada, Ele fez tudo. Mas hoje, nós recebemos esse Cristo como Espírito dentro de nós. Hoje é o Cristo pneumático. Cristo que é o Espírito. É o Cristo ressurreto. Como o Espírito que dá vida. Como o Espírito que trabalha dentro de nós através da sua vida. Infundindo a cada dia a sua vida e a sua natureza. Isso é o que nós vamos falar hoje à noite. Mas antes de continuar, quero só mencionar de novo o capítulo 3 de Romanos, versículo 25, explicar a segunda metade do versículo que nós não conseguimos explicar hoje de manhã por falta de tempo. Aqui fala quem Deus propôs, a quem Deus colocou diante de nós, no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Por ter Deus na sua tolerância, e Pedro usou esse versículo, algumas mensagens atrás, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Esses pecados anteriormente cometidos que Deus deixou impunes, não tem a ver com os meus pecados. Isso se refere aos pecados cometidos por aqueles que viveram antes de Jesus, no antigo testamento. Deus não havia se tornado um homem ainda. Deus não havia realizado a redenção, embora a redenção estivesse nos planos de Deus. Levou quatro mil anos para Deus poder enviar o seu filho. Todos os profetas profetizaram sobre a vinda do Messias, a vinda do Salvador. Mas Deus deu uma provisão para o povo no antigo testamento, lá no deserto, no Egito mesmo, na noite em que saíram do Egito, através do cordeiro Pascal, e lá no deserto, através das ofertas, dos sacrifícios, os sacrifícios. Isso foi uma resolução provisória, temporária. Depois, no tempo dos reis, havia o templo, os sacrifícios continuaram. Vocês sabem que toda vez que o povo pecava, alguém pecava, tinha que levar um sacrifício, um cordeiro, um bezerro, um novilho, e tinha que sacrificar. Então, era sacrifício o dia inteiro, lá no tabernáculo, era animal sendo morto a toda hora, o sangue aspergido, a gordura sendo queimada, a carne sendo queimada. Haja gado, haja animal. O cara lá acabou de ofertar uma ovelha. Daí ele fala, graças a Deus, estou reconciliado com Deus, agora estou apaziguado com Deus, estou em paz, chega em casa, e a esposa faz uma coisa para ele, e ele briga com a esposa de novo, e fala umas coisas horríveis para a esposa, da lá vai ele de novo com outro animal. Imagine se nós tivéssemos que fazermos isso hoje. Quanto animal nós teríamos de ter, hein? O que Deus fez? Deus deixou impunes todos esses pecados. Vocês sabem que esses pecados, que foram tratados através dos sacrifícios, não foram removidos, foram varridos para debaixo do carpete. Deus fez vista grossa, Deus levantou o carpete, quando sacrificava, Deus falou assim, olha para lá, Deus varria para debaixo do carpete e cobria. Deus deixou impunes todos esses pecados anteriormente cometidos. Mas quando chegou o Novo Testamento, em João 1,29, vamos ler, embora saibamos de cor, mas é bom olhar na Bíblia. E eu quero recomendar a vocês irmãos, não fiquem dependendo só do telão não, pegue a sua Bíblia, ponha o olho no papel da Bíblia, leia o versículo, isso faz um bem para você. João 1,29, no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deus não vai mais deixar impune não, Deus vai tirar o pecado do mundo agora. Hebreus 9,11,12. Quando porém veio o Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros. No antigo testamento, no tabernáculo, no templo, eram trazidos os bodes e de bezerros. Era o sangue de bodes e de bezerros. Então a situação era resolvida temporariamente. Todos os pecados eram varridos para debaixo do tapete. Aqui não é mais por meio do sangue de bodes e de bezerros não, mas pelo seu próprio sangue, o sangue do Cordeiro de Deus. Ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas. Hoje de manhã nós ilustramos aqui com os dois querubins, o sumo sacerdote tinha que entrar no Santo dos Santos todos os anos, uma vez por todas. Mas quando Jesus veio, ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas. Tendo obtido eterna redenção. Essa redenção agora tem validade eterna, não tem prazo de vencimento. No antigo testamento, a expiação vencia em um ano. Todo ano tinha que ser renovada a expiação. E o sumo sacerdote acho que não dormia direito naquela semana. Se ele errasse, daí ele ficava lá pensando, se eu errar. Nós lhe ilustramos hoje de manhã como é que é complicada a situação. Não era complicada? Mas Cristo obteve eterna redenção e entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas. Vamos ler o capítulo 10, versículos 1 a 14. Eu vou ler bem rápido. Preste atenção quando a gente for ler. Eu espero que ao lermos esses versículos vocês agradeçam ao Senhor, vocês valorizem, vocês apreciem o que Cristo fez por nós. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não é a imagem real das coisas. Nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes. Aquela lei, aquelas ofertas do antigo testamento, nunca podia nos tornar perfeitos. Era algo temporário. Com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Todo ano tinha que fazer a mesma coisa. Se fosse perfeito, não precisava fazer todo ano. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos. Porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados, uma vez por todas, uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Quer dizer que eles não foram purificados uma vez por todas. Todo ano eles tinham que ir lá fazer a expiação diante de Deus. Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos. Todos os anos, no dia da expiação, o povo tinha que se lembrar dos seus pecados. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Só podia varrer para debaixo do tapete. Por isso, ao entrar no mundo, diz, quem que entrou no mundo? Jesus, o Filho de Deus. Diz, sacrifício e oferta não quiseste. Antes um corpo me formaste. Ele veio como um homem. Um homem perfeito que não pecou. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, eis aqui estou para fazer a Deus a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, Deus estava cansado daquilo. Deus queria resolver a situação de uma vez por todas. Por dois mil anos, dois mil e quinhentos anos desde Moisés, Deus estava cansado já disso. Todo ano, todo ano. Deus falou, vou resolver isso de uma vez por todas. Sacrifício e oferta não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou, e aqui se repete a mesma frase, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Remove o temporário para estabelecer o permanente. Nessa vontade que temos sido santificados mediante, vejam só irmãos, a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia, dia após dia, a exercer o serviço sagrado, e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre, aleluia, para sempre, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre todos quantos estão sendo santificados. Hoje, fomos aperfeiçoados, hoje podemos atingir o perfeito, porque Cristo já realizou a redenção uma vez por todas. Hoje não é necessário mais repetir os sacrifícios, Cristo morreu uma única vez na cruz e resolveu o problema dos nossos pecados. Graças ao Senhor, nossos pecados não foram mais varridos debaixo do tapete, Deus removeu todos os pecados, e Deus lavou com seu sangue precioso. A Bíblia diz que se confessarmos nossos pecados em 1 João 1, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Espero que todos nós tenhamos o hábito de confessar os nossos pecados, não precisa oferecer sacrifícios não, tudo que Cristo realizou tem eficácia eterna, tem validade permanente, é só aplicar o sangue de Jesus. Mas não aplica o sangue de Jesus levianamente, devemos nos arrepender genuinamente, nos arrepender calbalmente, e o sangue de Jesus nos perdoa os pecados e nos purifica de toda injustiça. Não só nos perdoa os pecados, mas Ele remove a mancha também, remove o registro que está na ficha, Ele apaga a ficha, Ele deleta o nosso arquivo do HD. Louvado seja o Senhor! E quando isso aconteceu? Isso aconteceu no dia em que Jesus foi pendurado naquela cruz. Ele foi pendurado naquela cruz por seis horas. Das nove ao meio-dia, Ele foi julgado pelos homens. Todos que passavam por ali, faziam bullying com Ele, falavam impropérios para Ele, falavam gracinhas para Ele, ridicularizando-o, e Jesus suportou o todo em silêncio. Jesus falou seis frases na cruz. É um bom trabalho para ver. Quais são as seis frases que Jesus falou na cruz? Uma das frases foi, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Tinha um momento que a palavra de Jesus foi muito humana. A palavra de Jesus foi muito humana. Tenho sede. Era o homem Jesus pendurado lá. Não pense que quem estava pendurado lá era o poderoso filho de Deus. Não, quem estava pendurado lá era o homem Jesus. Um homem como você e eu. Imagine você pendurado naquela cruz, tendo sofrido todo o castigo, todo o bullying dos soldados, todo o julgamento injusto, levando coroa de espinhos na cabeça, levando paulado na cabeça com a coroa de espinhos, sendo cuspido na cara, tendo os olhos vendados, recebendo bofetadas e fazendo bullying com ele. Adivinha quem bateu em você? Tirando a roupa dele. A coisa mais humilhante é ficar nu na frente dos outros. E Jesus sofreu tudo isso. Depois deram uma cruz para ele carregar. E Jesus não era muito forte fisicamente. Caia toda hora. Daí pegaram o tal de Simão Sirineu para ajudar ele a carregar a cruz. Chegando lá foi crucificado. Sangue escoava da sua cabeça, sangue escoava das mãos, dos pés. E ficou pendurado naquela cruz por três horas, sendo julgado pelos homens. Mas ele aguentou. Por que que ele aguentou? Porque o Pai estava com ele. Ele tinha a presença do Pai. Irmãos, se nós temos de sofrer, nós temos de sofrer com a presença de Deus. Não sofra sem a presença de Deus. É insuportável. Se Deus está comigo, Deus está comigo. Se Deus está comigo, irmãos, eu aguento. Mas daí quando chegou meio-dia, algo aconteceu. Houve trevas sobre toda a terra. Trevas tão espessas que você não enxergava um palmo diante dos olhos. Escureceu tudo. Estranho? Pô, meio-dia. Momento em que o sol estava a pino. Era para ser o momento com a luz mais intensa do dia. De repente houve trevas. Isso é simbólico e também isso tem um significado real. O que que aconteceu naquela hora? Naquela hora, Jesus não estava mais sendo julgado pelos homens. Jesus estava sendo julgado por Deus. Naquela hora, sabe o que que Deus fez? Deus levantou o carpete. Fala, chega! Levantou o tapete. Estava lá, irmãos, aquela montanha de pecados de milhares de anos de toda a humanidade que Deus tinha varrido por debaixo do tapete. Deus pegou todos aqueles pecados e jogou em cima do Seu Filho, Jesus Cristo. E pegou todos os pecados daqueles que viviam no tempo de Jesus, que estavam lá vivos naquela época. Jogou em cima de Jesus. E louvado seja o Senhor, Ele também pegou os meus pecados e os seus. E também os jogou em cima de Jesus. Quantos pecados você cometeu, hã? Quantos pecados você cometeu? Vamos pegar todos os pecados que estão nesse auditório aqui. Todos os pecados que nós cometemos em toda a nossa vida. Cada pecado, tamanho de um livro. Qual é o tamanho dessa montanha? Deus pegou tudo e jogou sobre Jesus. E não é só simbólico, não. Por um lado é simbólico, por outro lado é real. Os pecados foram tantos, 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 tantos que cobriu o céu inteiro, cobriu o sol. E naquele momento, aquelas três horas finais, foram os momentos de maior dor do Senhor Jesus. Aquele momento era o momento que o Senhor temia no jardim do Getsemane, quando Ele orou. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Esse cálice é o cálice da amargura, é o cálice da maldição. Quem estava orando lá não era o filho de Deus, Jesus Cristo, o poderoso. Era o filho do homem. O homem com os mesmos sentimentos que você e eu. Quando ele estava orando, a Bíblia fala em Lucas, que ele estava extremamente angustiado. A palavra grega para isso é que ele estava em depressão. E a palavra mais forte é o terceiro nível de depressão que tem na Bíblia. Hoje de manhã nós falamos que Cristo viveu a vida humana para sentir o que você sente, para entender o que você sente, para poder interceder por você, para poder ser um sumo sacerdote misericordioso e compassivo. Pois bem, eu sei que hoje muitos sofrem de depressão. É o mal do século, o mal do milênio. Eu quero dizer para você hoje à noite que Jesus sofreu depressão por você também, para entender você. Não se sinta condenado se você está em depressão. Volte-se ao Senhor. Se tem de tomar remédio, tome seus remédios direitinho. Sírva com alegria e deixe a vida de Deus salvar com você e curar você. Jesus sofreu isso para poder interceder por você e entender o que você sente. Ele orou três vezes ao Pai, mas o Pai não atendeu a oração dele. Ele entendeu então que tinha que passar por isso. Naquelas últimas três horas foram os momentos de maior dor do Senhor. Por quê? Porque o Pai já não estava mais com ele. Por isso que ele gritou, clamou, desesperado. Ele falou, Deus meu! Eli, Eli! Lema sabachthani! Quer dizer, Deus meu, Deus meu! Por que me desamparaste? Até agora eu aguentei porque eu tinha a sua presença. Mas agora você retirou a sua presença e eu não aguento esse sofrimento. Era o homem Jesus clamando lá. Neste momento Deus já não deixou mais impunes os pecados anteriormente cometidos. Alguém tinha de pagar por esses pecados. Alguém tinha de sofrer. Alguém tinha de morrer por esses pecados. E esse alguém era eu. Eu tinha de pagar pelos meus pecados. Eu tinha de sofrer pelos meus pecados. Quem cometeu os pecados fui eu. Eu que tinha de ser castigado. Oh, que grande amor! Deus enviou o seu filho para tomar o meu lugar. E ele morreu. Ele foi castigado. Ele sofreu no meu lugar. O cálice da amargura. O cálice da maldição. Eu que devia ter tomado. Mas ele tomou esse cálice no meu lugar. Irmão, só isso já é motivo suficiente para eu largar tudo para servir o Senhor. É ou não é? É ou não é? Nunca eu vou poder repagar. E também Deus não quer que a gente repague. Tudo que Cristo fez por nós. Tudo que Ele pede é que nós entregamos nossa vida para Ele. deixar Ele trabalhar em nós. Ele vai dizer, filho, filha, deixa eu trabalhar em você. Deixa eu transformar você. Deixa eu fazer você um filho de Deus. Deixa eu fazer de você um herdeiro de Deus para você reinar comigo. E quero que você reine em vida nesta terra. Pregando o evangelho, servindo na igreja, produzindo fruto para que a igreja possa crescer e se multiplicar. Daí, quando terminou, nas três da tarde, na hora sexta, na hora terceira, quer dizer, às seis da tarde, isso. Perdão, três da tarde. Ele ficou na cruz das nove até meio-dia, sofrendo, sendo julgado pelos homens, e do meio-dia até às três da tarde, sofrendo o castigo da mão de Deus, sendo julgado por Deus. E às três da tarde, irmãos, isso também precisa estar claro para nós. Ninguém matou Jesus, não. Ele entregou a vida por nós. Os ladrões ainda estavam vivos. Humanamente falando, Jesus continuaria vivo. Mas quando chegou às três da tarde, a Bíblia fala, Ele entregou o Espírito. Falou, Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Ou seja, ninguém matou a Jesus. Jesus entregou a vida dEle, deu a vida dEle por mim e por você. Voluntariamente. Louvado seja o Senhor. Então, isso é para explicar, irmãos, que esses pecados já não ficaram mais impunes. A coisa boa é a gente saber que meus pecados alguém já pagou o preço por eles. A minha dívida está paga. A nota promissória foi rasgada. Eu não tenho mais dívida para com Deus. Louvado seja o Senhor. 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 Louvado seja a perutenção e o Senhor Deus. Louvado seja o Senhor. tem um aspecto objetivo do que Cristo realizou por nós naquela cruz, mas agora na nossa experiência, quando Ele entra em nós, meu espírito agora revive, estava morto, agora reviveu, agora eu me sinto justificado diante de Deus, agora eu tenho coragem de levantar os olhos e falar pai, aba pai, agora eu posso me aproximar de Deus, essa é a justificação subjetiva, eu me sinto justificado. E aqui eu quero abrir um pequeno parênteses, lá na frente quando falarmos de Romanos 8, nós vamos explicar um pouquinho mais. O primeiro passo, irmãos, com relação à justificação é que o nosso espírito recebeu vida. Você lembra do triplo requisito de Deus? Justiça, santidade e glória. A justiça é a espada, a santidade é o fogo da espada, e a glória são os querubins que guardavam o caminho parênteses da vida. E na nossa experiência, de acordo com Romanos, é a justificação, a santificação e a glorificação. A justificação relacionada com o nosso espírito, a santificação relacionada com a nossa alma e a glorificação relacionada com o nosso corpo. Pois bem, Romanos trata bem disso. Aqui fala o espírito é vida por causa da justiça. O espírito aqui é o espírito minúsculo, o meu espírito é vida por causa da justiça. Então isso tem a ver com a justificação. Segundo, versículo 6, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. A palavra pendor no grego é mente, é fronel, fronel, mente. Então a mente da carne, nós sabemos que a mente é a principal parte da nossa alma. Então a mente da carne dá para a morte, mas a mente do espírito, ou seja, uma tradução que explica melhor, a mente colocada sobre a carne resulta em morte, mas a mente colocada sobre o espírito é vida e paz. Ou seja, a nossa mente, a nossa alma também recebe vida. Agora versículo 11, se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vive e ficará, dará vida também ao vosso corpo mortal por meio do seu espírito que em vós habita. Então é vida no espírito, justificação, vida na alma, santificação e vida no corpo, glorificação. Está vendo irmãos? As três partes estão aqui de novo. A Bíblia é coerente, esse é o plano de Deus. Ele quer te justificar para o próximo passo, para te santificar, te saturar com a vida dele, com a natureza dele, para te transformar, te conformar e no final para te glorificar. Esse é o mapa. Essa é a razão pela qual nós estamos na igreja hoje, essa é a razão pela qual servimos, essa é a razão pela qual nós pregamos o evangelho, porque isso não pode ficar só para nós. Deus quer conduzir muitos filhos à glória. Vamos assumir o compromisso diante de Deus? Vamos nos multiplicar? Vamos levar esse evangelho para as pessoas? Essa fé do evangelho não pode ficar só para nós. Estamos de acordo com isso? Quem quer assumir um compromisso diante de Deus? Deus conte comigo! Então isso é a justificação. Agora vamos para o próximo passo, santificação. Ah, esse passo aqui é muito grande. Todo o capítulo 8 de Romanos fala da santificação. Essa santificação inclui a transformação e inclui a conformação. Santificação é um nome geral. Então vamos ler alguns versículos sobre santificação. Vamos ler Romanos 6 versículo 19. Romanos 6 versículo 19. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, isso antigamente. Assim oferecei agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Versículo 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação. E por fim, a vida eterna. Nós vamos explicar daqui a pouquinho que a santificação tem dois aspectos. Tem um aspecto posicional, o aspecto objetivo, mas não no livro de Romanos. Num dos evangelhos, nas outras epístolas, fala da santificação no seu aspecto objetivo, posicional, da posição, mas no livro de Romanos é totalmente subjetivo. Quero explicar também o que significa isso, objetivo e subjetivo. Objetivo é fora de nós. É que fora? É posição. Coloca aqui, coloca lá e fora de nós. Subjetivo é dentro de nós. Objetivo é posicional, tem a ver com a sua posição, onde você está. E subjetivamente é disposicional. Mexe com quem você é, com a sua disposição. No livro de Romanos a santificação é pela vida e pelo espírito. No livro de Romanos a santificação é totalmente subjetiva, totalmente disposicional. Vamos ler 1 Tessalonicenses 5,23. Todos esses versículos mostram que o plano de Deus para nós é a nossa santificação. Santificação em vida significa o quê, irmãos? É Deus encher você, saturar você com a sua vida e a sua natureza. Segundo Pedro fala que nós somos participantes da natureza divina. E todos nós sabemos, tem esse livro, a genética divina, nós temos o DNA de Deus, nós temos a vida de Deus, nós temos a característica genética de Deus, nós temos a genética divina. Falando em genética, eu quero só usar dois termos aqui que explicam muito bem o que estamos fazendo hoje. Existe o chamado genótipo. O genótipo é a característica genética de um homem, de um ser humano, o que ele herda dos pais. Pois bem, nós temos o genótipo de Deus, nós herdamos do nosso pai todas as suas características. Nós temos a vida de Deus, aquele que é nascido do espírito é espírito. Mas existe outra palavra chamada fenótipo, e eu louvo ao Senhor por essa outra palavra. O fenótipo são as características que uma pessoa tem por causa do seu genótipo, do seu DNA, da sua genética, mas também por causa das condições ambientais em que ele é criado. Eu vou dar um exemplo para você. Você já viu um chinês que é Neymar? Não. Eu não sei se o brasileiro já nasce com a genética do futebol. Pode ser, mas pode ser que não, porque outros países que não eram bons em futebol, hoje tem jogadores muito bons. Bélgica, certo? Quem que foi campeão dessa vez? França! França, ó, esteve nas últimas finais, estava lá toda vez que a França estava lá. Antes pensava que o ginga brasileiro estava no sangue, estava no sangue, mas o europeu joga muito bem também. Não é só o genótipo, o fenótipo também. Agora você pega um chinês, perna de pau, como eu, e traz para o Brasil, e é criado por um brasileiro, ele adota, vai lá na China, hoje a China tem muitos bebês para adoção, daí vai lá um brasileiro e adota e fala assim, vou transformar isso no Neymar chinês. Ele cria esse filho no ambiente de futebol. Eu creio que pode aparecer o primeiro Neymar de olho puxado no mundo. Aí é o fenótipo, a condição ambiental. Você vai para os Estados Unidos e vê um monte de cientistas, uau, os americanos são inteligentes, no Brasil, brasileiro não é tão inteligente, pelo contrário, o Brasil não oferece condições. Hoje tem muitos cientistas brasileiros que estão se dando muito bem nos Estados Unidos, são líderes de equipe de pesquisa, são brasileiros, porque lá eles encontraram condições ambientais para desenvolver o que eles têm. Graças a Deus hoje nós não temos apenas o genótipo de Deus, Deus nos deu a vida da igreja. A vida da igreja muda o nosso fenótipo. Nós temos um ambiente aqui dentro, uma característica, uma identidade, as pessoas dentro do nosso meio falam, hum, tem coisa especial aqui. E é uma, jovens, eu vou dizer para vocês, é um privilégio nascer e crescer na vida da igreja. Você tem um genótipo de Deus, tem um fenótipo de Deus. Louvado seja o Senhor. 1 Tessalonicenso 5,23, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, está vendo? Vos santifique em tudo. O que é esse tudo? É por inteiro, não deixando fora nenhuma parte. Deus quer saturar todo o seu ser com a sua natureza, com a sua vida. Daí descreve aqui, o que é esse inteiro tudo? E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, inteiros, sem nenhum defeito, irrepreensíveis, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É a santificação. Deus quer fazer isso em você. Romanos 1,4. Romanos 1,4. 1,4. E foi designado o Filho de Deus com poder segundo o Espírito de santidade. Aqui não, Paulo não está falando do Espírito Santo, não. Paulo está falando do Espírito de santidade, mostrando a essência divina do homem Jesus. Aquele homem tinha nele a natureza divina e a natureza humana. Ele era Deus. Ele era santo em sua natureza e Deus quer fazer de nós a mesma coisa. Versículo 17, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Na verdade, a palavra grega aqui é o justo terá vida e viverá por fé. Para poder viver tem que ter a vida. E é essa vida que nos satura, nos santifica para a gente poder ter esse viver. Capítulo 5, versículo 10. Nós já lemos esse versículo, vamos ler de novo. Porque se nós, quando inimigos, somos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais. Estando já reconciliados, agora essa frase final, seremos salvos pela sua vida. Isso é santificação. Salvos pela sua vida, a sua vida que nos salva, a sua vida que nos satura, que nos enche. Versículo 17, versículo 5, versículo 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais, está vendo irmãos? Outra vez muito mais. Os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só saber Jesus Cristo. Reinar em vida. Cada vez que você é santificado, cada vez que o novo elemento de Deus é acrescentado a você, e você crescer na vida e na natureza de Deus, você reina mais. Agora vamos ver o aspecto posicional da santificação. Prestem muita atenção a isso, o aspecto posicional. Mateus 23, versículos 17 e 19. São versículos falados pelo Senhor Jesus. Mateus 23. Nós lemos até agora irmão, tudo que nós lemos até agora mostra a santificação em vida, a santificação subjetiva no nosso interior. Mas é preciso mostrar para vocês o outro aspecto. Esses outros versículos não estão em Romanos, estão em outros livros. Mas é preciso mostrar que existe o aspecto da posição que santifica a todos nós. Então, Mateus 23, versículo 17. Insensatos e cegos, pois qual é o maior? O ouro ou o santuário que santifica o ouro? O ouro fora do santuário, do templo, era ouro comum, não estava santo. Mas quando o ouro é trazido para dentro do templo e colocado em cima do altar, aquele ouro se torna santo, por causa da sua posição. Vamos ler agora o versículo 19. Cegos, pois qual é o maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? O boi que estava no campo, o novilho que estava no campo, é comum. Mas quando o ofertante traz aquele novilho para o altar do holocausto e aquele novilho é imolado, aquele novilho é santificado por causa do altar, por causa da sua posição. Irmãos, Deus também nos separou. Nós éramos comuns, estávamos no mundo, mas um dia Deus nos escolheu e nos separou e falou, você vai ser meu, você vai ser minha, e trouxe você para a igreja, você se tornou santo posicionalmente. Hoje nós todos estamos aqui, não estamos lá fora, não estamos no mundo, não estamos na balada, nós estamos aqui no lugar santo, nós estamos santificados posicionalmente. No nosso dia a dia, também somos santificados posicionalmente, mas muitas vezes não podemos estar santificados posicionalmente. Estamos lá misturados no meio da multidão, misturados lá com nossos colegas de trabalho, então posicionalmente nós estamos lá junto com eles, mas daí que entra a parte subjetiva, disposicional que nós vamos ilustrar logo, logo daqui a pouco. Outro versículo que mostra a santificação posicional, 1 Timóteo 4, versículo 3 a 5. Aqui fala que tem alguns que proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos, não pode comer isso, não pode comer aquilo que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e é recebido com ações de graça, nada é recusável, graças a Deus por esse versículo, posso comer a minha picanha em paz. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Por isso que a gente ora antes de comer, meus queridos irmãos. Não pegue isso, é religião, eu não vou orar não, a gente ora para Deus santificar o alimento. Eu já falei para os irmãos uma vez, uma das coisas, eu sei que não é muito saudável, mas eu adoro comer cachorro-quente. Não é muito saudável não, mas é a minha fraqueza. Daí uma vez estava na cozinha lá aqui na estância, comendo cachorro-quente. Daí vem uma irmã querendo me ajudar. Irmão, você está comendo cachorro-quente dessa marca? Olha essa marca! Você sabia que o dono dessa fábrica cachorro-quente é espírita? Acabou com o meu prazer. É verdade, irmã? Oh, irmã, desculpe, puxa, não sabia, então não vou comer mais. A Bíblia fala por causa da consciência, se alguém te avisa, você não pode, você tem que cuidar, então deixa eu... Minha irmã ficou feliz e foi embora. Quando ela foi embora eu disse, graças a Deus, está santificado. Eu orei, eu santifiquei. Se for assim, irmãos, não podemos mais comer nada. O dono isso aqui não pagou imposto. Aquele lá roubou dinheiro daqui. Ele não vai comer, vai morrer de fome. Irmãos, vamos orar, santificar. Uma vez o irmão Dong e o Miguel foram lá na Bolívia. Daí estavam nas montanhas, tinha passado o ar do almoço já, acho que eram umas 2, 3 da tarde, estavam com fome, não tinha restaurante. Lá na montanha, de repente, viram uma casinha lá e falaram, quem sabe tem comida aqui. Daí entraram lá e era realmente um lugar onde servia comida. Daí sentaram lá, daí a mulher veio com um trapo, um pano em cima do ombro. Daí perguntaram, o que quer ir beber? Daí eles pediram bebida. Daí o Miguel pegou o irmão Dong e olharam o copo, estava muito sujo, estava falando assim, ó, por favor, dá para ter um copo mais limpo? Daí ele pegou aquele pano, ela pegou o pano e passou no copo assim, o copo ficou mais sujo ainda. Daí pediram comida. Daí veio um negócio lá que ninguém sabia o que era. Dermondong olhou, Miguel olhou, Dermondong orou, pegou pimenta, jogou um monte de pimenta, está santificado e comeu. Santificação posicional. A comida é santificada pela nossa oração e pela palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. E Hebreus 13,12. Hebreus 13,12. Fala, por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Ele morreu no monte Calvário, sofreu fora do arraial. Isso aqui, irmãos, é a santificação pelo sangue de Jesus. Romanos não fala santificar pelo sangue. Romanos fala santificados pela sua vida. É subjetivo, aqui é objetivo. É o que a morte do Senhor realizou por nós. Agora vamos voltar à parte subjetiva de novo. Vamos ler 1 Pedro 1, versículos 2 e 3. 1 Pedro 1, versículos 2 e 3. Eleito segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nós, Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Aqui fala da santificação que nós recebemos por um novo nascimento. Nós somos regenerados quando Deus nos dá a vida dEle, começa o processo da santificação. É pela vida dEle. Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito, capítulo 3, versículo 5. E não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Isso é santificação. O Espírito Santo nos lava, nos regenera e nos renova. Vamos ler agora 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Poucos são os versículos que falam assim, esta é a vontade de Deus. Esse versículo é um deles. Deus quer a nossa santificação. Como Filhos de Deus, Deus quer que nós estejamos cheios da sua vida e da sua natureza. Vamos ler agora Hebreus 12, versículo 14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A questão, irmãos, não é só tentar, se esforçar para ser santo. A gente, para os adolescentes, o tema foi a santificação, santo serei. Não é impor sobre os adolescentes, agora tem que ser santo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não, o segredo é, quanto mais nós temos da vida de Deus, quanto mais nós temos da natureza de Deus, mais santos seremos. Daí, automaticamente, nós vamos nos separar, posicionalmente, de todas as coisas que ofendem a Deus. Efésios 5, versículo 26, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Por isso que eu quero encorajar os irmãos, hoje eu falei bem forte sobre a questão da leitura, que nós temos de mudar nossa atitude com relação à leitura, para nós não sermos vítimas das ideologias de hoje, e da tática e da estratégia do anticristo, que quer paralisar essa parte frontal do nosso cérebro, para ali colocar sua marca. Nós precisamos ter convicção, ter identidade, ter discernimento, isso vem através da leitura da palavra de Deus, através da leitura dos livros. E quando nós lemos a palavra de Deus, o que acontece? Tudo que grudou na nossa mente, ele purifica com a lavagem de água. Essa lavagem de água, no grego, é o jato de água, é aquele vape, lava tudo, sai toda a mancha, sai toda a contaminação, toda a ideologia. Por isso que é importante invocar, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus! Não, para lavar tem que esfregar, 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 se não sai uma vez, esfrega duas, três, quatro, cinco, cem vezes, vai sair! Por isso tem que orar e ler a palavra? Pelo lavar regenerador, lavagem de água pela palavra, lava-me, Senhor, lava-me, a minha cabeça é contaminada, me ajuda, Senhor, socorro, Senhor, me lava, Senhor, me santifica, me purifica, me lava, Senhor! Orar e ler a palavra não é aquela coisa mecânica, para que a santificasse, amém, para que a santificasse, amém, tendo-a purificado, amém, tendo purificado, purifica, não, não é isso. Orar e ler a palavra é transformar a palavra em oração desesperada. Senhor, estou contaminado, me santifica, me purifica, me lava, Senhor, me lava com a tua palavra. Isso é orar e ler a palavra. Daí você vai ser santificado. 1 Coríntios 1,30. 1 Coríntios 1,30. Eu me admiro como a Bíblia, me admiro como a Bíblia, é coerente. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria. Eu quero que vocês façam uma correção na Bíblia. Isso muda totalmente, irmãos, o entendimento desse versículo. A nossa versão fala, se nos tornou da parte de Deus sabedoria, vírgula, e justiça, vírgula, e santificação, vírgula, e redenção, vírgula. Não. O significado original é, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria. Dois pontos. Tanto de justiça, como de santificação, e como de redenção. Uau! Justiça é a justificação, santificação, e redenção é a glorificação. De novo as três partes. De novo, o triplo requisito da justiça de Deus, da santidade de Deus e da glória de Deus. Justiça, justificação, santificação, santificação, e redenção é a glorificação. É por isso que Deus nos colocou na igreja, para isso. Esse é o mapa. Irmãos, esse é o nosso destino. A nossa meta, você hoje está na igreja porque Deus quer fazer você reinar. Daí tem a questão da vida e tem a questão da obra, tem a questão do nível do Espírito Santo, nível do azeite e tem a questão dos talentos. Então, por um lado crescemos em vida, por outro lado, vamos pregar o evangelho, vamos crucificar o nosso velho homem, vamos frutificar no Espírito. Eu quero falar uma coisa para vocês, talvez alivie alguns de vocês, ou muitos de vocês. A gente fala, vamos pregar o evangelho, vamos pregar o evangelho. Eu sei que muitos de vocês, talvez a grande maioria, mais da metade, não conseguem apresentar uma palavra de evangelho que consiga convencer alguém, fazer alguém se ajoelhar para receber Jesus. Então, você tenta uma vez, a pessoa não quer, tenta a segunda vez, a pessoa rejeita, nega, daí você já não quer mais. Ah, eu não consigo pregar o evangelho. Eu vou dizer para vocês, se você consegue, continue pregando o evangelho, continue falando, salvando as pessoas. Se você não consegue, eu quero te dar uma dica. Convida as pessoas para virem para a reunião. E faça isso com alegria, com entusiasmo, mas usa a terminologia deles. Não fale assim, vem para reunião comigo. Que reunião? Que reunião é essa? Tem que usar a terminologia deles. Nós sabemos que a igreja não é o local, mas as pessoas lá fora não sabem. Então, digo para as pessoas, vem para a igreja comigo, Deus vai mudar a sua vida. Porque provavelmente, é o que o Pedro falou, todo mundo está murmurando hoje, todo mundo reclama hoje. Ah, minha vida não está boa, falta isso, falta aquilo, estou doente. Ó, tem solução, vem para a igreja comigo e Deus vai mudar a sua vida. Daí, cabe a liderança da igreja preparar o local de reuniões, um lugar atraente, com uma palavra maravilhosa, com um louvor maravilhoso, com um serviço maravilhoso. E depois da reunião, tem lá comes e bebes, um lanchinho ou a cantina, coisas assim, e as pessoas não vão embora, ficam lá. Irmãos, pessoas vêm uma vez e a palavra, tem a palavra que eu falei hoje de manhã, tem a palavra que cura, palavra que consola, palavra que inspira, palavra que motiva, palavra que encoraja. E a pessoa se sente curada, se desconsolada, confortada, encorajada, inspirada, motivada. E também tem a palavra profética, que mostra quem ela é, o plano de Deus para ela, e a direção para onde está indo. A pessoa fala, é aqui que eu vou ficar, essa vai ser a minha igreja. Quem vai convidar? Amém! Vamos encher nossos locais de convidados. É assim que muitas igrejas evangélicas crescem, porque os membros amam aqueles cultos, aquelas reuniões deles, amam o louvor e convidam as pessoas, as pessoas vão e não vão mais embora. E vamos cuidar bem das pessoas novas, formando uma rede, casais, convidando as pessoas para almoçar, para jantar, para ir para a pizzaria, para estar juntos. O igrejar! Vamos restaurar isso! Louvado seja o Senhor! Amém! Amém! Bom, terminamos de falar da parte da santificação. Agora eu vou fazer essa ilustração aqui. Vocês acharam que eu ia beber toda essa água? Isso aqui somos nós, e as pessoas do mundo, nós éramos assim. Um dia Deus decidiu chamar você, daí Deus escolheu você. Por que Deus escolheu você? Não sei. Por que Deus me escolheu? Não sei. Como Pedro já falou, por que Deus escolheu Abraão no meio de tantos idólatras? E Tera ainda era um fabricante de ídolos. Eu escolheria alguém melhor. Mas Deus escolheu Abraão. Isso é a prerrogativa de Deus. Deus escolheu você. Deus foi com a sua cara. Obrigado Senhor! Amém! Daí Ele escolheu você e separou você. Tá vendo? Amém! Você foi santificado posicionalmente. Você não está mais ali, ó. Deus separou você. Amém! Então, as vezes, irmãos, nós somos novos na fé, a gente sabe que a gente recebeu Jesus, mas quando vem a pressão dos amigos, dos colegas, especialmente jovens, na faculdade, no colégio, assim por diante, ou no ambiente de trabalho, vem a pressão para beber, para sair, para as festas, balada, e assim por diante, a gente está assim. Então, só a santificação, você está aqui na verdade, tá? Esse é você. Só a santificação objetiva não é suficiente. Romanos não fala da santificação objetiva. Romanos fala da santificação pela vida do Senhor. Muito mais nós temos que ser salvos pela sua vida. Então, o que Deus faz? Deus, na igreja, através da palavra, através do espírito, através do convívio com os irmãos, Ele coloca, Ele te santifica. A vida que está no seu espírito se expande para a sua alma, se expande para a sua mente, sua emoção, vontade, Ele, então, e com o tempo também se expande para o seu corpo. Aham, sabia que... Está vendo? Isso é você agora. Daí, fim de semana, você vai para a reunião. Segunda-feira você volta para o trabalho. Agora, fecha o olho, fecha o olho de novo, pode colar, fecha o olho de novo. Pronto, cadê você? Você foi santificado pela vida, subjetivamente. Você está no trabalho, Deus olha e fala assim, ali está o meu filho. E os colegas seus já olham para ele, ah, esse aqui já não vou convidar mais para a balada não. Você tem uma identidade hoje, você tem outra cor, você tem a sua convicção, você agora prega o evangelho, Invoca comigo, ó Senhor Jesus. E você não vai invocar, ó Senhor Jesus. Isso é pregação do evangelho. Sim. Daí, no fim de semana, esses já vêm com a igreja com você, usando o termo deles. Daí, na reunião, ele recebe também. Daí, segunda-feira já voltam lá. Daí, os colegas, o que aconteceu com você? É bom brincar sem, viu? O que aconteceu com você? Está estranho agora? O que aconteceu comigo? Você também precisa do Senhor. Só esse que tem um coração duro, não recebeu nada ainda. Santificação. Mas santificação está incluído também a transformação. Quanto mais nós somos santificados, mais nós somos transformados. Somos transformados. A nossa aparência muda. É que nem um nenê. O nenê tem a genética do pai e da mãe, mas no começo, não se parece nada com pai e mãe. Não me digam, ó esse nenêzinho, tem a sua cara. A gente fala isso para agradar os pais. Tem cara de joelho, isso sim. Depois que cresce, daí sim. Daí, por causa da característica genética, pega o nariz do pai, o olho, as feições e assim por diante. Mas não é só isso, não é só o genótipo, tem o fenótipo também. Quantos pais eu vejo com os filhos, o meu filho Daniel, quando ele vem aqui na frente e conduz o Zino, todo mundo fala, é o filho do Ezra, o jeitão dele, os três jeitos, a maneira de andar, igualzinho a mim. Até as piadas que ele conta sem graça, também iguais as minhas. Por quê? Porque ele cresceu olhando para mim. Então, irmãos queridos, na transformação também, 2 Coríntios 3,18, o que que fala? E todos nós, com o rosto desvendado, vamos tirar a venda do rosto, contemplando como por espelho a glória do Senhor, onde, no santo dos santos, somos transformados de glória em glória. De glória em glória. Eu não vou pôr mais para economizar, senão vou a cada vez mais escuro, a cor de jaspe, a cor de Deus, do trono de Deus, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Transformação. Romanos 12,2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aqui já é a transformação, irmãos, é na nossa alma, a santificação é na nossa alma, nossa mente, emoção, vontade. Louvado seja o Senhor. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. E depois disso ainda tem a conformação. Romanos 8,29. Romanos 8,29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes ou conformados à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqui Cristo não é mais apresentado como o unigênito. Em João, no Evangelho capítulo 1, ele era o unigênito de Deus. Aqui ele é o primogênito. Isso é conformado. Irmãos, aqui nos mostra o negócio de Deus. Sabe qual é o negócio de Deus? O negócio de Deus é a reprodução em massa do seu Filho Jesus Cristo. Deus quer produzir muitos filhos iguaizinhos ao Senhor Jesus. E para isso ele teve que produzir um protótipo, um modelo aprovado por Deus. Em São Bernardo do Campo agora estão fabricando os modelos 2019 dos automóveis. O protótipo já foi aprovado, testado, aprovado, já andou na rua. Então já estão fabricando milhares de automóveis iguais ao protótipo. Pois bem, na igreja Deus está produzindo milhares e milhares de filhos iguais ao Filho primogênito de Deus. Você e eu devemos ser iguaizinhos a Jesus Cristo. Estamos a caminho. Isso vem através da santificação, da transformação, pela infusão da sua vida e natureza. Nós somos transformados e somos conformados à imagem de Deus. Existe hoje no mundo duas formas. A forma que é Cristo, o Filho de Deus, e a outra forma é o mundo. Por isso que a Bíblia fala e não vos conformeis com este século. Só podemos estar em duas formas. Ou a forma de Cristo, para nos parecer cada vez mais com Deus. Ou a forma deste século, Aion, que é a expressão presente do mundo. E vamos sair igualzinhos ao mundo. E é isso que o anticristo quer fazer. O anticristo, para colocar a sua marca da besta. Ele quer conformar todo mundo ao presente século. E no final, a glorificação. É a última etapa. A glorificação do nosso corpo. É aqui, irmãos, que eu quero abrir um parênteses, para falar um pouquinho sobre o que o Senhor fez por nós. Mais uma vez. Daí, eu vou voltar a falar sobre a glorificação, para nós podermos entender. Vamos voltar novamente em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Talvez os versículos sobre glorificação, não sei se não vamos ter tempo. Se não tivermos tempo, nós vamos ler amanhã de manhã. Mas eu quero falar algo. O que aconteceu com Cristo. Porque o que Cristo passou, é o que nós vamos passar. Cristo é o primogênito. Cristo é o protótipo. Ele experimentou a vida humana. Ele experimentou todas essas coisas. E Deus quer que nós, como filhos de Deus, também experimentemos, para que sejamos iguais ao filho primogênito. Então, em Romanos 1, versículo 3. Eu li hoje de manhã. Vou ler agora de novo. Com respeito a seu filho, filho maiúsculo. Jesus Cristo já é filho de Deus aqui. O qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. E foi designado filho de Deus, com poder. Essa frase que é difícil de entender. Como é que ele, sendo filho de Deus já, foi outra vez designado filho de Deus? O segredo para entender isso, é entender que Jesus Cristo tinha duas naturezas. Ele tinha natureza divina. Ele foi concebido do Espírito Santo. Ele já era o filho de Deus, que estava com o Pai desde a eternidade. Mas aqui, quando ele se encarnou, ele assumiu uma nova forma. Aquele livro do irmão Pedro, a humanidade perfeita de Jesus. É isso aí. Ele não veio como filho de Deus, só no Espírito, na divindade. Ele veio para ser um homem aqui na terra. E hoje de manhã nós falamos que ele veio para ser um homem, para experimentar tudo que nós experimentamos. Foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Então, aqui, quando que ele foi designado filho de Deus? E como? Bom, primeiro ele foi designado com poder. Segundo o Espírito de santidade, que é a sua essência, sua natureza. Quando, onde? Pela ressurreição dos mortos. Ah, isso é importante. Isso ocorreu na sua ressurreição. Na sua ressurreição, algo aconteceu. E houve aqui um fato, no qual ele, como homem, foi designado filho de Deus, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, é importante nós aqui relatarmos. Quando Jesus veio para realizar a redenção por nós, ele veio como um homem. É um passo que Deus deu, que nunca havia sido dado antes. Deus só tinha o elemento divino. Irmãos, isso é grande. Isso é algo revolucionário no universo. Isso é um verdadeiro milagre. Então, Deus se tornou um homem. É um grande milagre. É um milagre da encarnação. Ele veio com uma missão. Jesus Cristo veio para a terra para cumprir uma missão, não como filho de Deus, mas como filho do homem. Nós falamos, hoje de manhã, o primeiro homem, Adão, falhou. E por quatro mil anos, o Pedro descreveu vividamente, na história do povo de Israel, a questão do dilúvio e tudo, não tinha mais esperança. Por quatro mil anos, Deus tentou. E no final, houve quatrocentos anos de silêncio. Daí, de repente, Deus aparece e começa a falar de novo. E Deus se encarna na pessoa de Jesus Cristo. O primeiro homem falhou, mas daí veio o segundo homem. Para Deus só houve dois homens, o primeiro e o segundo. O primeiro falhou, o segundo venceu. Essa é a terminologia de 1 Coríntios 15. O primeiro homem e o segundo homem. E a outra terminologia é, o primeiro Adão e não o segundo Adão. É o primeiro Adão e o último Adão. O segundo homem deu cabo com a raça de Adão. Lá naquela cruz, ele crucificou a velha criação. Crucificou o velho homem, crucificou o velho Adão e iniciou uma nova raça. Então, era necessário que esse segundo homem vencesse. Toda a vida de Jesus foi um teste. Deus enviou o seu filho. Irmãos, vamos procurar entender, não era garantia que ia ter êxito. Jesus foi tentado. Depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, foi tentado. Se ele foi tentado, é porque ele tinha a possibilidade de pecar. Se não tivesse, Satanás não é burro. Satanás não perderia seu tempo, não desperdiçaria seu tempo em tentar Jesus, se ele não tivesse a possibilidade de pecar. Se ele tentou Jesus, é porque ele sabia que aquele homem Jesus tinha a possibilidade de pecar. Então, ele foi com tudo para cima de Jesus. Mas Jesus não pecou. A Bíblia fala que ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. E a Bíblia fala que era necessário que um justo morresse pela humanidade. Antes de Jesus, houve muitos mártires, muitos heróis, mas todos morreram e ficaram no túmulo. Nunca saíram do túmulo, porque não havia nenhum justo, nenhum sequer. Então, Deus enviou o seu filho para cumprir essa missão de redimir o homem, de pagar a dívida do homem, e tomar o nosso lugar naquela cruz. Então, Jesus viveu, ele foi testado, ele foi ungido pelo Pai, e a vida inteira foi um teste. Daí, eu já descrevi bastante hoje de manhã, descrevi hoje à tarde também, a morte de Jesus naquela cruz, daí ele morreu, ele entregou o Espírito, morreu e foi sepultado. Quando ele foi sepultado, o universo inteiro parou, o universo inteiro pausou. O universo inteiro prendeu a respiração. O que vai acontecer agora? Será mais um homem, um herói, um mártir, que morre pelos homens e vai ficar no túmulo? E todo o universo sabia que Jesus foi pagar nossa dívida. Digamos que você tenha uma dívida de um milhão de reais, e você me encarrega de pagar, tem que levar em dinheiro. Você ficou devendo para um chinês lá da China, um milhão de dólares, você fez um mau negócio, e ele ameaçou você, sua família, e ameaçou seus amigos, irmãos. Eles falaram, pelo amor de Deus, Ezra, eu consegui juntar, pelo amor dos irmãos, esse dinheiro vai lá na China pagar para mim. Eles exigem que seja pago pessoalmente, não pode haver transferência bancária, tem alguém pessoalmente. Tá bom, eu pego esse dinheiro e vou lá. E você fica aguardando o meu retorno. Daí eu vou lá, passa uma semana, passa duas semanas, passa um mês, passa três meses e eu não volto. Como é que você vai ficar? Você vai ficar com o coração na mão, você vai mudar de cidade, vai fugir de cidade em cidade, para fugir das ameaças. Mas se depois de cinco dias eu volto e falo, irmão ou irmã, aqui está sua nota promissória. Daí você rasga, você está livre. Pois bem, Jesus foi, todo mundo prendeu a respiração. Passou a sexta-feira do primeiro dia, passou o sábado, o dia inteiro, o segundo dia. Daí a madrugada do terceiro dia domingo e chega lá de manhãzinha, rola a pedra do túmulo. E lá de dentro sai Jesus andando. Jesus voltou! A nossa dívida foi paga. Agora eu quero ler um versículo que você vai entender agora o que que significa. Romanos capítulo 4, versículo 25, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões. Na cruz ele morreu por causa das nossas transgressões, por causa dos nossos pecados. Mas não foi só isso. E ressuscitou por causa do quê? Da nossa justificação. Deus o ressuscitou dentre os mortos para mostrar para nós você foi justificado. A sua dívida foi paga. Na verdade, nós vamos ver depois, não é que Jesus ressuscitou, Deus o ressuscitou dentre os mortos. Chegou o momento que Deus, Pai, fala assim ó, Filho, você foi aprovado, saia desse túmulo. Deus o ressuscitou. E no momento que ele saiu do túmulo, Deus falou uma frase. Deus não disse mais, Tu és meu filho amado. Este é meu filho amado em quem me comprasso. Sabe o que Deus falou? Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Esse versículo está em Salmo 2, vamos ler, Salmo 2. Salmo 2. Salmo 3, versículo 7, versículo 7, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Vamos ler, Atos 13, versículo 33. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos. Veja só, ressuscitando Jesus. Não é que Jesus ressuscitou, Deus o ressuscitou. Ressuscitando a Jesus como também está escrito no Salmo 2, Segundo, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E Hebreus 1, versículo 5. Pois a qual dos anjos disse jamais, Tu és meu filho, eu hoje te gerei? Esse, Tu és meu filho, eu hoje te gerei, é o que está em Romanos 1, versículo 4, e foi designado filho de Deus. Agora eu vou explicar. O que quer dizer isso? Jesus já era filho de Deus na sua divindade, no seu espírito. Mas nesse momento, aquele homem Jesus com o seu corpo, aquele corpo de Jesus também foi designado filho de Deus. Agora Jesus era filho de Deus no seu espírito, na sua essência divina e também na sua essência humana. Pela primeira vez na história humana, um homem se tornou filho de Deus. Então hoje quem que nós temos na glória? Um homem. Quando Estevão estava sendo apedrejado, ele olhou para o céu, ele viu um homem de pela, orando por ele, torcendo por ele. Quando João, na ilha de Patmos, viu os sete candelabros de ouro, daí ele viu um, semelhante a filho de homem, era um homem andando entre os candelabros de ouro. Nós temos só um mediador, 1 Timóteo 1 fala, 2 fala, temos só um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então Jesus Cristo agora, ele é filho de Deus, na sua essência divina, no seu espírito, mas também é filho de Deus em seu corpo, esse corpo glorioso dele também é filho de Deus. E nós vamos ser iguais também, você hoje é filho de Deus no seu espírito, Deus agora está trabalhando você, santificando você para transformar sua alma também em filho de Deus. E quando Jesus voltar, o seu corpo vai ser transfigurado e seu corpo vai se tornar filho de Deus. Isso é o que se chama plena filiação. Hoje nós somos parcialmente filhos de Deus só no nosso espírito, mas quando Jesus voltar e nós somos glorificados, transfigurados, nós seremos filhos de Deus em todo o nosso ser. Como fala 1 Tessalano 105, versículo 23, e Deus vos santifique em tudo e o vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros. Irmãos, isso é o que nós chamamos a plena redenção do nosso corpo. Amanhã nós vamos concluir com a parte da glorificação. Nós vamos ver vários versículos para ver quando nossa salvação, a redenção do nosso corpo se completar. Então, já fomos justificados no espírito, estamos sendo santificados na nossa alma e o nosso corpo será glorificado. Esse, irmãos, é o nosso itinerário. É isso que estamos fazendo na vida da igreja. E claro, daí nós vamos entrar em detalhes, a partir de amanhã alguns detalhes, mas daí quando o André e o Miguel entrarem, vamos falar sobre a vida do corpo, a vida da igreja, a vida prática da igreja, nosso serviço, nossa pregação do evangelho, cuidando de outras pessoas. Irmãos, que coisa maravilhosa! Isso não empolga você, queridos irmãos? Que grande salvação! Quando eu vejo isso, irmãos, é que nem Pedro falou, eu não tenho como me desmotivar. Eu estou motivado o tempo todo, acordo e já motivado. Louvado seja o Senhor! Justificados, santificados e glorificados. De pecadores a filhos e de filhos a herdeiros. Louvado seja o Senhor! Amém!